Saudações telespectadores da TV Ultronível, nós encontramos aqui no Corredor da Folia Aqui o letreiro já, todo ornamentado, bem legal, bem bacana, vou mostrar pra você agora Como que está aqui a ornamentação, as barracas, o palco Onde os artistas vão se apresentar Aqui, viva essa energia Secretaria de Cultura e Turismo de Urbano Santos Aqui a entrada do Corredor da Folia, onde logo mais As bandas irão se apresentar, as atrações do município Bem como artistas de renome nacional Aqui o pessoal ainda trabalhando Já são por volta de 13 horas Olha aqui, a galera trabalhando de peso aqui, tá suado hein meu nobre Vai estar tudo pronto pra logo mais? Faltando só os detalhes Pode vir, pode vir, você e sua família pode vir Vai vir também, curtir? Pode vir, na hora É isso aí, meu amigo Luz E a galera aproveita E tira aqui a sua foto nesse grande banner Que está bem legal, bem bacana Está aí, bem legal Vamos lá pessoal, passear por aqui Pelo Corredor da Folia Aqui muitas barracas, muitas tendas É um momento também de diversão, mas ao mesmo tempo De arrecadar um extra, uma granazinha a mais Geração de emprego e renda durante esse período carnavalesco Que é o maior evento cultural e popular do Brasil Justamente o carnaval Olha aí O tempo está um pouquinho nublado, né? São dois anos de ausência Nessa grande festa Em função do Da pandemia Aqui a galera ali Aqui os últimos preparativos Meu amigo Raimundo E aí Raimundo, fala com o Raimundo, Raimundinho Fala com o Raimundo aqui rapidinho Vai vender o que aqui, Raimundo? Caipirinha, a partir das oito da noite já tem já Já está no clima, está cansado? É só o primeiro dia, não é possível Mais ou menos Vai vender o que tanto aí, só caipirinha? Tem caipirinha, tem drinks Kiwi, morango e maracujá Separa aí o suco pra mim que eu quero, viu? Não vai congelar, nada de álcool pra mim Deixa eu te avisar Esse Raimundo é a figura que a gente conhece lá de longa data Cara trabalhador, gente boa demais Vamos aqui girando Gravando mesmo em áudio ambiente, né pessoal? Imagina pra você aqui Teve outro nível, passeando Pelo corredor da folia Uma área gigantesca Vai ter uma segurança também reforçada Polícia Militar Guarda Municipal Seguranças Particulares, privados Foram contratados Aqui pelo governo do prefeito Clavilton Barros Vou mostrar pra você aqui o camarote Onde basicamente as autoridades Com seus convidados irão ficar Aqui o camarote Aqui as meninas Estão nos seus celulares Vou mostrar elas aqui E aí galerinha, dá um calzinho aí Vamos ver o que é tanto aqui só Bebida mesmo É, vamos ver a bebida Ficaram aqui no ponto estratégico Perto do palco Viu? É outro nível E a galera aqui que trabalha aí É isso aí Aqui são muitas mãos Unidas, reunidas Para que o evento possa acontecer Aqui as tendas A fundo Aqui é pra você aqui a fachada Do camarote Olha aí E aqui Vamos mostrar O grande palco Tem o grande palco já montado Pra logo mais As atrações se apresentarem Aqui no corredor da folia Hoje tem Na abertura Alanzi Coreano Chama Guanabara E vem você pra cá Para o corredor da folia É isso aí pessoal Cobertura total E vejo da TV Um grande abraço Até